Bom, enquanto muita gente enxerga só festa no Carnaval, outros aproveitam para ganhar dinheiro. É, o investimento não precisa ser alto não, viu? Basta ter criatividade, dedicação, um espacinho em casa. Receitas, proporções, sabores. Foi a partir de uma pesquisa detalhada que surgiu a ideia de empreender e ganhar uma grana extra no Carnaval. Sacolé, chup-chup, din-din geladinho. Esse sorvete de vários nomes faz o maior sucesso e é uma delícia para aguentar o calorão no Carnaval. Patrícia conta que a ideia de produzir os sacolés veio para auxiliar nas despesas de casa e a expectativa é faturar 5 mil reais nos 4 dias de folia. O mercado de trabalho está muito difícil, principalmente para nós que somos mães, então ao invés de ficar em casa, só enviando o currículo, a gente está em casa e tentando fazer o nosso de uma forma justa e correta. O casal Monique e Frank uniram a paixão pelo Carnaval com a possibilidade de ganhar um trocado a mais. Os dois estão desempregados, transformaram o quarto em ateliê e estão produzindo arcos personalizados. Está super em alta as letras de música, Surtada, Rainha dos Contatinhos da Anitta, outro patamar por causa do Flamengo. E para quem está solteiro, também há opções. A pessoa chega assim, bota ele e fala, oi, sumido. Aí a pessoa fala, ué, tu me conhece de onde? Tá lembrada de mim, não? Aí começa aquela conversa, né, aí quem sabe rola alguma coisa. A produção do casal está a todo vapor. Já fizeram 400 arquinhos e pretendem chegar a mil unidades até o Carnaval. E carioca gosta mesmo de coisa prática. Um arquinho na cabeça já é uma fantasia. Eu também ganhei o meu. Tem esse aqui para casal que vai evitar muito problema no Carnaval. E esse aqui quer para o maridão usar para você junto com você. Esse aí você dá para o seu maridão usar. Casado com problema. Acho que esse está bem adequado para mim, hein? Está aí, gostei. Posso levar? Com certeza. Pode. Obrigada.